Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou gravar um vlog pra vocês no final de semana Estou tomando café e daqui a pouco acho que vou pra casa da minha mãe Ou vou lavar o carro, não sei, e eu vou mostrar tudo pra vocês Então se vocês querem acompanhar esse vlog, é só vir comigo Bom gente, eu cheguei na minha mãe, o ministro ele foi lavar o carro, ele me deixou aqui Minha mãe ela foi lá montar a decoração da minha priminha Aquela coisa fofa, gorda, branquela dos olhos azul Que eu já mostrei em vários vlogs aqui, hoje é aniversário dela de um aninho Vou mostrar algumas coisas, a lembrancinha que vai ficar em cima da mesa, gente Que coisa mais fofa, olha que vai ficar em cima da mesa, que coisa fofa É um pezinho de porta, ó Lindo, né? Eu amei Agora é meio dia, uma hora eu vou lá cortar o cabelo Tirar o restinho das pontas que estão loiras, sabe? Porque dá a impressão que tá ressecado, mas não tá ressecado Mas tô com uma dó de cortar, mas tudo bem, sabe? Meu cabelo tá no meio das costas, acho que eu vou cortar no ombro Vamos ver como vai ficar isso Vou ter que viver de chapinha se ficar muito armado Mas é isso, gente, quando eu for lá pro salão eu levo vocês, tá? Bom, migas, acabei de sair do salão Eu não filmei lá, porque minha irmã não estava lá E estava lotado o salão, aí fiquei com vergonha, sabe? Mas ela quase me tirou, chegando em casa Eu acho que minha irmã vai estar lá Aí eu mostro pra vocês Ela tem dó de cortar meu cabelo, sabe? Eu ia deixar o long bob bem aqui Mas eu fiquei com medo da hora que eu estivesse natural E ia parecer uma louca, né? Mas quando chegando em casa eu mostro mais Eu não tô lembrando a minha cara aqui na rua Beijo Ó, e essa vai ficar em cima da mesa, ó Ah, essa aí tá rasgada O que que tá rasgada? Uma sacola com barulho Ali tem umas pessoas feias Gente, essa é a parte que eu mais odeio de fazer na festa Encher vestida É a parte que você mais ama, né? Isso é muito barulho, a gente não tem ideia Olha isso, gente Que coisa fofa Massão do amor de chocolate Que amor Tudo bom? Nem tem doce nessa festa, não Isso aqui é do que? Isso daí é nem frufado Ai, nossa, nem deve ser gostoso, não Ai, esse pirulito, gente Deixa eu te mostrar Nossa, eu tô gravando Olha Que lindo Não deve ser gostoso, não Ai, gente Esse foi o resultado final Pensa numa festa que não tem doce Não tem nenhum doce assim, sabe? Ai, ficou muito lindo Amei Ali, sabe? Tem duas colunas Aqui não tá dando pra ver, ó Tem uma coluna branca ali E outra aqui Só que parece que é só uma parede Olha essa mesa Que lindo Que lindo E aqui é o salão Olha esse gente aqui na fora Que lindo, ficou E foi ela que fez o arco A mulher tava cobrando 600 reais pra fazer Ela se arriscou Ela e o povo que tava aqui E eles mesmos fez Ficou lindo, né? Imagina pagar 600 reais um negócio desse Ai, eu também não pago, hein? E essa é a pincheja Olha isso Olha que bocaria Bom, gente Já estamos prontas Vou mostrar pra vocês o cabelo Mas, como eu disse pra vocês Ela ficou com dó de cortar, entendeu? E eu fiquei com medo de ficar uma bosta Vou virar pra vocês verem Ela só cortou quatro dedos Que tava aqui Mas foi isso Vou ter que passar o look De tênis Porque é confortável E é isso Vamos lá Que eu já tô atrasada já Chega lá Eu mostro mais pra vocês Mostra aqui Mostra aqui Como você tá bonita Olha como você tá bonita Olha É Ai, eu tô muito bonita Eu tô falando Não É no meu vô Oi Você tá da coisa amiga Isso aqui Vocês com a minha amiga Perguntaram por que Que eu não tenho amiga É porque ela não Deve aparecer Esse que eu tive que pagar Pra ela Só pra receber Só que faz 20 anos que eu conheço Só que faz 5 anos É por isso É o Quantos pão, amor? Oi? Quantos pão? Sete Sete Pão Olha Ele comeu Metade Seus pão Amiga Ai Essa amiga É linda Meu Deus É também Tchau 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 Criança feliz, gente Vai pular também, Lol? É só que quer negar a hora que libera a mesa dos doces, ó Ó a mulherada, ê, mulherada Cadê minha mulher? Minha mulher tá lá no meio, ó Cadê a Bruna? A mulherada não faz por causa de um potinho de brigadeiro Mostrou lá a barraquerice? Tudo por causa de um doce? Gente, olha lá! Deixa a boca, descontrola a hora que tá com doce Tá? Esse é o fim da festa Tá trabalhando? TV pensa, né? Tô ancando a sacola do lugar A cara da derrota de todo mundo Olha isso Meu Deus Bom dia! Bom, gente, hoje é domingo Vou mostrar pra vocês como fica uma casa pós-festas Vocês não estão entendendo a situação que tá essa casa Olha, começando por aqui Isso aqui é mesa Olha aqui fora Consegue ver isso, Brasil? E olha que ainda está meio organizado, viu? Mas é isso Agora eu vou tomar café Minha mãe e meu pai saiu, foi no mercado E depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês onde o Vini está Aonde vocês acham? Aonde? Isso mesmo, na rede Café da manhã na casa da mãe, gente Caputino Fala oi Acabaram de chegar Olha, gente Que delícia E pão francês Uhuhu Deixa eu comer Olha isso, gente Que delícia Fala oi Fala oi Oi, gente Bom dia Mostra aí como que é Pra quem nunca viu Aqui, ó É bom legal, gente Aí, gente É a primeira vez que ele tá comendo lixia Gostou? Não é uma feijoada, mãe A comparação que ele sai Não é feijoada, lixia Gostoso, né? Prontinho, gente Agora tá o almoço Carne Rousse, feijão E maionese Os gordos Gostou? Eu tô sentada Vou começar a editar o vlog de quinta-feira Que vai amanhã E eu vou mostrar pra vocês como que Eu mexo naquele site que eu indiquei pra vocês Que eu assisto séries Quando não tem na Netflix Sabe? E gente É muito simples, vocês me pediram pra gravar um vídeo Só mostrando isso, mas eu vou mostrar por aqui Porque não tem segredo Ó, esse daqui é o site Esse site, tipo, liberou lá nos Estados Unidos A série, no outro dia Ou três dias depois, já postam aqui Vou colocar aqui no arqueiro Sempre abro um monte de site Antes de você abrir Normal, tá? E você não precisa baixar a série Pra vocês assistirem, vocês podem baixar No computador, mas Aí fica muito pesado No meu, né? Que não é muito bom Aí aqui, ó, são as séries Da quinta temporada Eu não sei pra ver As temporadas antigas Aí vocês tem que procurar em outro site Aqui são as temporadas Novas Entendeu? São as últimas temporadas Que lançaram Então essa aqui é a quinta temporada Do arqueiro E aqui são todas as séries, ó Tipo, arqueiro Quinta temporada Episódio 3 Episódio 4 Episódio 5 Aí é só vocês clicarem, ó Tá no episódio 9 A gente clicou aqui Segunda opção Abriu esse daqui Pode clicar em qualquer opção, tá? Primeira, segunda Vai até a quarta Prontinho, ó Abriu É só vocês clicarem aqui Clica de novo Aí vai abrir 500 mil sites de novo Fecha E pronto, gente Não tem segredo É assim que faz Mas como eu falei pra vocês Eu não sei como Como faz pra ver as outras temporadas A primeira, a segunda Aí vocês tem que procurar em outro site Ou na Netflix Não sei Aqui são as temporadas Novas que estão aqui Tá vendo, ó Tá na sétima temporada Terceira temporada E assim por diante É assim que mexe, gente Amigas, estamos indo embora De baixar esse rádio aqui Agora vai dar 5 horas Eu nem filmei mais lá Eu só terminei Fiquei lá no computador Terminando a gente Tá ouvindo Terminei, Glória E a gente tá indo no shopping Porque o Vinicius Quer comer Se é obeso A gente tá passando mal Faz muito tempo Que eu não passo mal desse jeito Sabe? Porque ontem só foi porcaria, né? Foi cachorro quente Foi aquele lanche frio Foi coxinha Foi tanta porcaria É, foi mal, gente Eu acho que vocês Estavam vindo com Vento Foi mal E eu vou procurar Uma sandália Branca Que tá difícil de encontrar Viu? Gondei lá no centro Pra ver se eu consegui achar Mas não achei Vamos ver se eu consigo achar agora Mas é isso, gente Quando a gente chegar Nos lugares Eu mostro mais, tá? Beijo Gente, chegamos aqui Eu não achei Nenhuma sandália Branca Nenhuma Só aquela Tua Mas eu não quero Eu estou esperando a comida dele Agora eu vou chegar Eu mostro pra vocês Chegou o prato da pessoa Fala Nossa, que saudável Com uma coca do lado É lindo Saudável só que não, né? É um tanto de arroz branco Bom, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Olha isso, gente Olha isso Não basta a cara da pessoa Estar derrotada Ela tem que amanhecer Com isso na boca Onde eu passei Tanto nervoso Tanto nervoso Com o meu editor Que eu sempre gosto De editar o vídeo Um dia antes Sabe? Eu não gosto de editar Muito em cima da hora Porque demora muito Pra editar E ele começou a travar muito Hoje é cedo Amanheci Com o vídeo travando ainda Ai, gente Pensa no estresse E quando eu passo Muito nervoso Ou quando eu tô Com a imunidade baixa É fatal estourar isso Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês querem que eu gravo Mais vlog aqui no canal Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam no meu canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau